Música Eu quero chá, eu quero chá, 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 chá. Eu quero chú, eu quero chá, 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 chá. Eu vou pra você, Italy. Tchau, 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 tchau. Eu cheguei na balada com nenhum pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Num neymar, o show desse mais um chá-tchau. Dependei o que é isso, eu te disse, eu vou te ensinar Quero uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, o instante já bombou Uma vez que as minas faz, mulher, ela vai pegar Tu não vai te cantar, o Brasil inteiro vai cantar De chame que chame, eu quero chum, vai Eu quero chá, eu quero chá, 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 chá Eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, 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 chá E valeu! Se gosta de chá, 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 chá Cheguei na balada, dois de um pra gritar A galera tá no clima do mundo, eu quero dançar O Neymar me chamou, disse, faz um chá, chá Perguntei o que é isso, eu te disse, eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu e sanguíno já roubou Com o Nexamina faz, mulher, ela vai pegar Quem não faz o chá, 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 o Brasil inteiro vai cantar Com o Cristiano é cristiano, eu quero chú, eu quero chá, vai Eu quero chá, 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 chá Eu quero chú, eu quero chá, 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 chá Olha aí E nós estamos pela Supercarp FM com o Rancho da Dona Maria Eu quero chá, 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 chá Já não fazia tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, não olhava bom pra mim Aí eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro Porque era tão feio que nem sobrava o rosto pra mim Agora tô montado, o meu bolso tá cheio Mulher da paz, eu quero brincar na vez mais Vem, me rodina, toquei duzentos e oitenta Mulher da boca, viz e alex a arrebenta Vem, me rodina, toquei duzentos e oitenta Mulher da boca, viz e alex a arrebenta Olha, rapaz, seu, solta a voz, deixa, então Eu não fazia tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só pegava poeira, ninguém olhava pra mim Aí eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava o rosto pra mim Agora tô montado, o meu bolso tá cheio Mulher da paz, eu quero brincar na vez mais Vem, me rodina, toquei duzentos e oitenta Mulher da boca, viz e alex a arrebenta Vem, me rodina, toquei duzentos e oitenta Mulher da boca, viz e alex a arrebenta Vem, me rodina, toquei duzentos e oitenta Mulher da boca, viz e alex a arrebenta Vem, me rodina, toquei duzentos e oitenta Mulher da boca, viz e alex a arrebenta Crisinha Alegre se arrebenta Opa, e nós estamos pela Supercap FM Com o ranchão da Dona Maria Aqui a casa é nossa E eu quero agradecer Opa, e nós estamos pela Supercap FM É assim, chega de repente Faz a gente se perder Trava a carro em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora Basta arrepender e a saudade vem depois Não adianta seguir seu caminho Sem lembrar que um dia foi O amor da sua vida O pai deixa a boca Faz como se tudo não passasse de ilusão Vem embora Destrói o pensamento e vai atrás de outra paixão Esquece o mundo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Alô, paixão O amor é assim Chega de repente Faz antes de se perder Tá marcado em mim Tá marcado em mim Destrói o pensamento Querendo me enlouquecer E pode, senhor Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois Na qualquer hora Da qualquer hora Basta arrepender e a saudade vem depois Não adianta Seguir seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fecha a boca Faz como se tudo não passasse de ilusão Vem embora Vem embora Destrói o pensamento e vai atrás de outra paixão Esquece o mundo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Seguir seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fecha a boca Faz como se tudo não passasse de ilusão Vem embora Destrói o pensamento e vai atrás de outra paixão Esquece o mundo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você Valeu, valeu, valeu Olha aí, eu quero agradecer vocês E convidá-los, né, pra estar mais vezes Aqui com a gente na Supercap FM Muito obrigado, mesmo de coração Isso aí não, Mari Nós que agradecemos pela oportunidade mais uma vez E eu quero agradecer a todos vocês presentes aqui Agradecer a todos os ouvintes da Supercap FM E até a próxima Se Deus quiser a gente Valeu, valeu Olha aí Vamos aplaudir o Cristão Renan E eu gostaria de chamar Agradecer a todos os ouvintes da Supercap FM Obrigado.